Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11 horas e 47 minutos. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Procons de todo o Brasil começam um mutirão para fiscalizar os postos de combustíveis. Essa operação tem o objetivo de verificar se os preços estão mesmo acompanhando a queda anunciada nas distribuidoras na semana passada. O anúncio foi feito pelo governo federal, que pediu ajuda da população para denunciar cobrança abusiva nas bombas. Vamos para Rio Verde, porque o repórter Vinícius Collini tem outros detalhes para a gente. Oi, Vinícius, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, esse mutirão que está sendo feito hoje é uma parceria da Secretaria Nacional do Consumidor e também os PROCONs das cidades. Esses órgãos estão percorrendo os postos de combustíveis para verificar se a redução que foi anunciada pela Petrobras na terça-feira da semana passada chegou de fato até as bombas. A gente lembra que a gasolina caiu 40 centavos e o diesel caiu 44 centavos. Agora de manhã, eu conversei com a presidente do PROCON aqui de Rio Verde e ela me explicou o seguinte. Essa fiscalização já vem sendo feita desde semana passada e ela percebeu que aqui na cidade a maioria dos postos já de fato reduziram de forma correta essa redução aí que foi anunciada pela Petrobras. Mas ela percebeu também que alguns postos ou não fez redução alguma ou fez uma redução muito menor do que a determinação do governo federal. Esses postos, eles já foram notificados e agora o PROCON quer saber o porquê essa redução não foi feita de forma correta. Só hoje o PROCON aqui de Rio Verde espera visitar pelo menos 60 postos para fazer essa fiscalização. Fiscalização que está sendo intensificada hoje, não só aqui em Rio Verde, mas em todo o Brasil com esse mutirão aí do preço justo. Esse mutirão, ele está sendo feito também com base nas denúncias que foram recebidas pelo governo federal naquele canal que a gente mostrou aqui ontem no J1. Inclusive, olha só, até às 5 horas de ontem o país já tinha recebido 1.059 denúncias e agora os órgãos estão indo até esses postos denunciados aí para ver se há realmente alguma irregularidade. Esse canal, ele continua aberto. Então, se você aí que vai sempre no mesmo posto, percebeu o valor não reduziu corretamente ou reduziu muito pouco, você pode entrar agora nesse site que vai aparecer aqui embaixo, que é o gov.br.mj. Lá você preenche um formulário, coloca os seus dados, os dados do posto também, descreve ali a sua denúncia, que nos próximos dias o PROCON vai lá verificar se realmente aquele preço está abusivo. Vale a pena a gente lembrar, Tiago, que a denúncia, ela é anônima, então ninguém vai descobrir quem fez a denúncia e é uma forma aí muito importante do cidadão ajudar o governo aí, aos órgãos, ao PROCON, para que essa redução da Petrobras de fato chegue até as bombas de forma correta, né, Tiago? E às vezes a gente pensa assim, né, ah, não vai resolver a minha denúncia, vai resolver sim, é importante. Você já está vendo o Emerson Ferreira aqui, porque agora a gente vai lá para Itumbiara, ele tem informações sobre essa mesma fiscalização nos postos de Caldas Novas, quero agradecer o Vinícius Coline e o Emerson agora fala sobre o assunto com a gente. Com você, Emerson, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todos. Dezenas de postos foram fiscalizados em Caldas Novas. Esse mutirão de fiscalização de postos está acontecendo em todo o país hoje. Lá em Caldas Novas, ele foi antecipado, aconteceu ontem. Essa ação é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor e tem essa parceria com os PROCONs municipais. O objetivo é garantir que aquele reajuste no preço da gasolina, essa queda que teve na semana passada e também do diesel anunciado pela Petrobras, chegue nas bombas, ou seja, chegue para o consumidor. Todos os 38 postos de combustíveis lá de Caldas Novas foram notificados para que façam a entrega de documentação. Que documentação que é essa? São as notas fiscais de compra do combustível e também de venda desse combustível. Então, essa fiscalização aconteceu ontem. Hoje o trabalho está sendo interno. Essa equipe do PROCON, então, está analisando essa documentação. Assim que terminar de analisar esses documentos, essas notas fiscais, o PROCON vai fazer um relatório que será encaminhado para o Ministério Público e também para a Secretaria Nacional do Consumidor. O que acontece, Tiago, é que muitos motoristas reclamam o seguinte, dizem que quando tem um aumento no valor do combustível, na mesma hora, esse valor já aparece lá nas bombas. Mas quando tem uma redução, que é o caso que aconteceu na semana passada, esse valor demora a ser repassado para o consumidor. Por isso, então, que o PROCON está de olho para saber o que está acontecendo, viu? Quando é para subir é de uma hora para outra, né, Emerson? Mas quando é redução, daí o consumidor precisa esperar muito e muito tempo. É importante ficar de olho e fazer a denúncia ao PROCON. Obrigado, viu, por sua participação. Até mais.